Alimentação é assunto sério. Alimentos diet light não são necessariamente livres de açúcar, gorduras e calorias. Você sabe a diferença entre eles? O termo diet é utilizado quando o produto não apresenta um determinado ingrediente, como o açúcar ou a gordura. O light possui redução de no mínimo 25% de um determinado nutriente ou componente do alimento. Vale lembrar que nem sempre a isenção ou diminuição de um nutriente implica em redução de calorias do produto ou o torna mais nutritivo e saudável. O consumo desses alimentos deve ser orientado e esclarecido pelo nutricionista que está sempre pronto para te orientar. CFN. Conselho Federal de Nutricionistas.